Vamos lá, recebeu uma pergunta assim, Júlio, como evitar o risco do Rivotril? Normalmente, quem pergunta isso, eu vi uma playlist aqui só de medicação, né? E muita gente pergunta isso, ah, mas eu uso remédio, eu vi que tem risco e tal, o que é que eu faço? Primeira coisa, você entendeu o seguinte, todo remédio é aprovado, ele é estudado, né? E obviamente a gente tem efeitos colaterais sem risco, então o Rivotril é um remédio muito utilizado no mundo inteiro, inclusive do Brasil, o que acontece, e vocês veem muito médio, muita gente fica preocupada com isso, porque toda medicação, ele tem os seus riscos, né? No caso do Rivotril, e é um remédio que funciona muito bem, eu prescrevo, a maioria dos médicos prescrevem, é um remédio de uso corriqueiro, um dos mais prescritos, até em hospital a gente utiliza tudo isso, né? Mas todo remédio, ele tem algumas características, no caso do Rivotril, por isso que os remédios que a gente fala, na tarde a preta, ele tem essas características, são remédios que potencialmente, eles podem causar dependência, né? E além disso, ele tem uma característica que muitas vezes a pessoa, além da dependência, ela pode ter uma necessidade cada vez maior da medicação. Quando a gente fala isso, não significa que todo mundo vai ter, e não significa que é errado o uso do remédio, nada disso, né? É um remédio bom que a gente utiliza, mas tem que ter algumas precauções. Então como é que você vai evitar, que a pergunta que me fizeram, a dependência do Rivotril? Número 1, utilizar com orientação médica, né? Um dos aspectos mais importantes do uso de medicação, ainda mais remédio que funciona e que é bom, é que muita gente usa de forma desordenada, desorganizada. Quando eu digo desorganizada, é o que? Às vezes pegando de um vizinho, de um parente, de um amigo, de um primo, e começa a tomar, porque, ah, eu tô com insônia, eu tô ansioso, e pra você funcionou, vai funcionar pra mim. O erro mais grave que eu vejo, né? O segundo erro que eu noto com um aspecto bem interessante, sendo fazer um acompanhamento horizontal com o médico. Como assim? Rotineiro, né? Às vezes tem paciente que vai pro médico, depois vai pro outro, depois vai pro outro. Você vai pro médico e diz assim, ah, eu já uso o Rivotril e tal. Aí dá a entender que vai fazer o acompanhamento com o médico, ele pega a receita e some. Aí no outro mês, daqui a dois, três meses, quando acaba a receita, ele vai em outro médico, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que são usuários do Sistema Único de Saúde, do SUS, às vezes reclamam essa dificuldade do acesso ao médico, mas sempre o ideal é você ter aquele médico que te acompanha. Medicina da família hoje, no Brasil, tem uma distribuição relativamente boa. Então procure o profissional que te acompanha e saiba como você tá tomando. E além disso, o terceiro aspecto mais interessante é você perceber o seguinte, são remédios que de um modo geral a gente vai prescrever pra usos periódicos. Júlio, tem paciente que usa por muitos anos? Tem. Tem paciente que pode usar por muito tempo e você às vezes prescreve? Tem. Mas você tem que ter esses cuidados. Sempre o ideal é isso aí na raiz do problema. Ah, tem transtorno de ansiedade, ele vai tratar o transtorno de ansiedade dele com o psiquiatra, né? Ou como é que seja habilitado pra isso, né? Não, ele tá passando por um problema. Vamos tentar resolver esse problema, às vezes um psicólogo ajuda, né? Uma terapia, uma série de coisas. Não, é a insônia porque ele tem a apneia do sono. Ele vai ter que tratar essa apneia do sono. Então toda vez que a gente falou de insônia, ou de ansiedade, ou de dificuldade pra dormir, ela tem uma raiz, um problema-causa. O remédio, ele tira o sintoma. Então você vai se sentir bem com o remédio. A gente sabe disso, ele tá com sono, toma ele e você vai sentir sono. Mas se você deixar pra lá o problema raiz, o que tá causando aquilo, você não vai resolver. Então esse também é um problema grave de quem muitas vezes faz o uso do remédio e acaba criando a dependência, criando um vício dele, porque não faz acompanhamento. Então assim, entenda. Se você utiliza seu médico prescrever, é um remédio seguro, um remédio que a gente usa no mundo todo. Não se preocupe quanto a isso. O alerta que a maioria dos médicos faz, eu tenho um vídeo aqui falando e tal, é justamente pra essas pessoas que às vezes fazem de forma desordenada. Pra vocês terem ideia, o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo. Fica quase empatado ali com os Estados Unidos dessas drogas. E a gente, como brasileiro, a gente sabe bem, muitas vezes tem esse vizinho passa, um parente passa, um amigo passa. Como o remédio tem um efeito bom, a pessoa se sente bem, ela às vezes vai usando de forma desordenada e sem prescrição adequada pelo médico. E essa estratégia também, que meio que burla, né? Que é, ah, eu vou no médico uma semana, no outro eu vou em outro, no outro mês eu vou em outro, e no final não tem ninguém tomando conta de você. Tá bom? Então você tem que ter, quem toma conta da saúde é você, mas tem que ter um médico parceiro que acompanhe, que discuta, que veja o tratamento, que faz esse acompanhamento. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.